Bom, gente, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas do mês, né? O mês passado eu fiquei devendo a vocês as comprinhas do mês, né? De outubro, não, de novembro. Aí, que não deu, gente, pra eu gravar, tá? Uma parte eu tinha perdido também. Aí resolvi não postar, tá? As comprinhas do mês passado, tá? De novembro. Mas agora, né, fui aqui comprar algumas coisas que estavam faltando. Estava faltando quase tudo, mas não trouxe tudo porque os preços, gente, tá muito salgado, né? Mas temos que comprar, né, pessoal? Como eu digo em todos os meus vídeos, aqui onde eu moro não tem um atacado, não tem um açaí. Então, é tudo assim, mais salgadinho, né, o valor. Tá bom, pessoal? Mas graças a Deus, né, que dá pra gente comprar e pra gente ir sobrevivendo, né? Então, vou mostrar a vocês aqui algumas coisinhas que eu comprei, tá? E outra coisa, gente, nessas comprinhas de hoje, vocês não vão ver feijão. Porque o feijão lá tava caro e não era um feijão tão bom. Tava muito sujinho. E outras coisinhas também que faltou, mas no decorrer do mês eu vou comprando, tá bom? Então, vamos lá. Porque eu souber o valor, gente, eu vou dizer a vocês, tá? Não era bagunça, não, que tá bem desorganizado aqui. Porque eu tumultuei tudo aqui pra poder não fazer, não dividir o vídeo, tá? Aí eu peguei aqui esse flocão aqui, ó, de arroz. Tá? R$2,50, ó. Peguei oito flocão aqui de, assim, de Coringa, né, do Coringa, da marca Coringa, que eu gosto bastante. Deixa bem fofinho, gente. Eu gosto assim, bem fofinho com os cois. E eu peguei oito pacotinhos. Tava R$1,75 cada um desse, tá? Peguei aqui cinco pacotes de açúcar, ó. O açúcar tava R$2,60, tá? Da Pindoramba, ó. Pindoramba, né? Esse é açúcar cristal de um quilo. Peguei cinco. Peguei arroz aqui, gente, que arroz tava bem carinho também, tá? Então, esse arroz tava cinco e alguma coisa, gente, esse tio João. Esse aqui tá quatro e alguma coisa também. Quase cinco. Esse aqui, cinco e pouco. Tá, pessoal? Peguei só dois, que eu tenho dois pacotinhos com meio, que eu abri. Aí eu tenho dois guardados. Peguei aqui dois macarrões, que tava por R$2,50, gente. Um pacote desse macarrão aqui. Acreditam? Aí eu peguei três pacotinhos desse aqui da Vitarela. Bem carinho, né? Peguei um pacotinho de um quilo de sal. Porque sal aqui eu só compro quando acaba, gente. Porque eu esqueço muito de comprar. Então, acabou ontem. Aí eu comprei aqui. Comprei só um quilo mesmo, que dá pra mais de mês. Mais de mês. Peguei aqui, ó. Dois sachezinhos aqui de eva doce, ó. Tá? Até abriu aqui, ó. R$1,25 cada um desse, pra fazer um chazinho. Que eu gosto. Peguei dois patê de atum. Tá? Esse aqui é com toque de pimenta, da coqueiro. Foi um sete e pouco esse aqui, tá? O sal foi um real, gente. Foi um baratinho, né? Peguei esse creme de cebola, que eu gosto muito pra fazer receita. Creme de cebola. Deve estar por três e pouco. Quase R$4,00. Porque é bem carinho o creme de cebola, né, gente? Aqui é bem carinho. Peguei nossa farofinha, que não pode faltar. Que nós amamos, né? Eu tava até vendo o vídeo da minha amiga Vanessa Rios, né? A vida como ela é. Ela falou do preço da farinha, que ela comprou R$2,99. Eu achei muito barato. Porque aqui eu comprei por R$5,60, gente. De cada farofa dessa aqui. Então, Vanessa, foi uma pichincha que você comprou, tá? Essa aqui R$160, bem carinho, né? Mas a gente gosta, não pode faltar. Peguei duas bolachas pra mim, que também subiu bastante. Encontrava dela por R$3,00 e pouco. Até por R$2,99 eu já encontrei essa bolacha, gente, integral. Agora tá por R$4,19 cada uma dessa. É, gente, a coisa não tá fácil. Peguei aqui uma farinha lá, que tá R$4,75. Também subiu bastante. Peguei três bolachas dessa aqui mesmo da Vitara... Da Vitara, não, da Pilata. Quebrou pra aí, quebrou bastante. Da Pilata, tá por R$3,00 e pouco, gente. R$3,50 cada uma dessa. Peguei dessa aqui da Pajussara, seco. Eu costumo comprar da Arfa, dessa bolacha aqui, sequinha, mas não tinha. Aí eu trouxe apenas duas dessa aqui. R$3,50 por R$3,00, gente. Se eu não me engane. Peguei aqui duas rosquinhas dessa também. Eu compro da Arfa, mas não tinha. Aí peguei essa aqui de leite, ó. R$3,65. Peguei duas, ó. Aí voltando pra cá, pra não confundir. Peguei uma canjiquinha dessa aqui, que eu não sei o valor. Tá, pessoal? Um canjiquinha. Peguei também uma farinha de trigo integral. Também não sei o valor. Não sei se foi seis e pouco. É isso aí. E também tem um polvilho doce também. R$4,00 o polvilho doce. Daqui caldo. Pra fazer fome de queijo, que eu amo. E aqui também tem uma mistura pra bolo, ó. Da Apt, Floresta Negra, tá? Eu acho que foi R$3,00, gente. Peguei dois leite de coco aqui, ó. Que foi dois e... R$2,99 cada um. Tá? De 200 ml. Peguei dois, ó. De vidrinho. Peguei seis pacotinhos aqui de suco. Peguei três de uva da Maratá. E três de laranja. Tá? Pra não queiras horas difíceis. Peguei um pão desse que eu já falei a vocês aqui. Que é uma delícia esse pão da Visconde, gente. Muito macio. Tá? Peguei apenas um etapa por sete e pouco, gente. Com carinho. Peguei só o mesmo. Peguei apenas quatro biscoitos desse aqui treloso e cheato. Os meninos. Os meninos estão até comendo menos esses biscoitos assim. Eu peguei só quatro mesmo. Porque não tinha tanta variedade lá. De outros tipos. Aí tem um desse café aqui, ó. Pra fazer um cafezinho caputinho. R$2,99. Peguei meu queridinho aqui, ó. Melita. Tá? Deu até uma subidinha. Porque eu encontrei ele por R$4,75, né? Encontrei dele por R$5,19. Aí peguei dois tradicional. E peguei dois extra fortes. Tá? O mesmo valor. Quatro cafés. Ainda tem uma ali que eu abri ontem. Peguei aqui um... Um óleo desse aqui, ó. De milho. Que é super caro, né? Que tá o ouro mesmo. Como a minha amiga Elaine Mendes falou também no vídeo de comprinhas dela. É ouro. Com certeza é ouro, gente. Dez reais. Não. Onze reais esse aqui. Esse aqui. Esse ketchup. Cinco reais. Eu gosto muito desse. Peguei um extrato de tomate, tá? Desse aqui de um quilo e oitocentos. E oitocentos por. Aqui tem o valor. Seis e quarenta e dois. No celular tá uma graça, gente. Tá? Uma imagem ruim. Danada, né? Mas... Assim mesmo. Tem aqui um molho de tomate. Desse aqui, ó. Foi um real e pouquinho. Peguei esse óleo de soia aqui, tá? Por dez reais. Tá? Isso aqui dá suficiente pra passar o mês. Que eu tô usando muito pouco. E rendendo, né? Pra não gastar muito mesmo. Uma pimenta que não pode faltar. Né? Da gota. Dois e cinquenta. Duas maionese. Dois reais cada uma da soia. Peguei um milho verde pra fazer um bolinho, né? Foi três reais, eu acho. Isso aqui. Peguei um fermento, três reais também. Da Nabenta. Peguei aqui um creme de leite. Dois e setenta e nove. Também tá bem carinho, né, gente? Não baixa nunca. Peguei dois sazões. Tá? Um de frango. E peguei um de legumes pra fazer também farofa. Que eu gosto. Tem uma farinha branca ali, né? Peguei dois caldos de galinha. Até abri um aqui pra tirar agora, tá? Peguei dois. Desse aqui que foi. Acho que foi muito pouquinho. Esse aqui foi dois e cinquenta. E esse aqui, ó, gente. Três e setenta e cinco, tá? Não sei se eu falei já. Peguei um doce aqui, ó. Despequem, trezentas gramas. Dois e setenta e cinco. Então, eu acho que aqui já foi, né? Aqui, gente, peguei uma cremogema dessa tradicional. Foi três reais e pouquinho também, ó. É. Três e quarenta. Não quer focar. Peguei dois leitininhos, gente. Que tava por treze reais, tá? Ó, esse aqui tá todo destruído porque vazou ali o... A parte das misturas, né? E molhou o plástico todinho, ó. Mas tá lacradinho, ó. Peguei dois desse aqui, gente. Doze reais, tá? Até em conta, né? Esse leitininho. Eu achei. Peguei uma sereníssima desse aqui instantâneo. Que eu não me lembro. Recordo. Peguei dois camponeses desse aqui de duzentas gramas. Seis e cinquenta. Gente, caríssimo. Peguei esse quatrocentos, que foi doze setenta e cinco. Peguei dois milhos de pipoca. Tava por dois reais. Não. Um e oitenta, mais ou menos, tá? E na parte de limpeza, gente. Peguei muito pouca coisa também. Peguei um sabão em pó on. Tava por dez reais. Peguei um sabão em pedra desse aqui, que tava por sete reais. Ó, da IP. Muito bom, né? Eu deixo sempre no banheiro pra lavar peças íntimas. Pra não usar o sabonete. Peguei uma água sanitária. Um e noventa e nove. Peguei um downy, né? Queria do azul, mas não tinha. Peguei desse roxinho mesmo, gente. É bom. Muito cheiroso. Dez reais. Peguei esse saco gate de... De cento e oitenta gramas por cinco e setenta e cinco. Sabonete. Só peguei dois desse aqui de cento e vinte e cinco gramas. Da Lux. Dois e cinquenta. Não. Dois e setenta e cinco. Peguei dois even desse aqui. Um e vinte e nove. Depois eu vou comprar mais quando acabar. Porque a gente gasta muito. E foi muito pouco. Eu comprei mesmo pra um mês. É uns quinze desse, gente. Ou mais. Peguei um veja desse aqui, ó. Perfume em flores. Que é uma delícia. Oito reais, ó. Ele é de... Deixa eu ver aqui quantas ml, gente. Não tô vendo. Um litro. Um litro. Peguei um absorvente desse aqui. Tá? Por treze e vinte e cinco. Peguei um papel toalha. Quatro e setenta e cinco. Tá, gente? E sabonete. Tem o outro ali da... De coco também. Que é da Ala, né? O Ebentivi. Que eu comprei ontem. Que eu precisei. Aí tá ali meio, né? Que eu usei. Aí isso aqui são as comprinhas, gente. Vou agora pras produtos de... Cruz não. Pra parte dos frios, tá? Bom, pessoal. A parte dos frios, ó. Peguei quatro bandejinhas dessa aqui. Tá? De peito de frango. Que foi treze reais e cinquenta. Até peguei um precinho bom. Porque eu costumo pagar quinze, dezesseis reais. Uma bandeja dessa, tá? E de um quilo, ó. Treze e cinquenta. Peguei quatro. Peguei apenas um pacotinho desse aqui. De frango a passarinha. Que foi treze reais também. Até do jeito de pegar do outro. Mas o dinheiro não tava dando. Peguei aqui um... Um pacotinho desse... De carré, né? Bisteca, né? Dezoito e quarenta e nove, gente. Muito caro, né? Com cinco unidades. Peguei um queijo desse aqui, gente. E é bem carinho também, ó. Trinta e três reais. Queijo coalho. Ó. Peguei charque também. Tá super caro. O quilo tá trinta e dois reais. Deu vinte e três reais de charque. Bem gordura, né? Não tava tão bonita hoje, mas... Peguei dois requeijão desse aqui, camponesa. Que é uma delícia também, tá, gente? Eu até se... É... Acho bem parecido com o... O Nestlé. Ó. Ele foi cinco e setenta e cinco. Tá? Peguei uma manteiga dessa aqui. De camponesa também, né? Vinte e um reais. Aí peguei... Me lembrei agora da minha amiga, a Zenilda, né? Ela ama os produtos de camponesa. Camponesa tá bom, né? De patrocinar ela. A mim também. Que eu amo os produtos de camponesa também, gente. E aqui, gente. Comprei aqui duas palmas de banana. Peguei madurinha, assim. Porque a gente usa rapidinho aqui. Que a gente gosta. Peguei por três e cinquenta cada palma dessa. Olha que linda, gente. Bem grossinha. Né? Tá bem madurinha. Peguei uma bandeja de ovos que minha filha já lavou. Tá? Esse aqui foi por fora. Esse aqui por fora também das compras, tá, gente? Que foi dez reais. E aqui, ó. Também foi por fora, né? Que foi na feira. Peguei um molho de coentos. Dois reais. Peguei aqui também cebola e tomate. O quilo tá quatro reais cada um, né? Tanto da cebola quanto do tomate. E peguei aqui batata doce. Que o quilo tava dois e cinquenta. E dois abacaxi. Não, três abacaxi. Tá? Aqui eu já descasquei. É... Que eu peguei ontem, gente. Não foi hoje, tá? Abacaxi. Então foi dois reais cada um desse. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Vou deixar aí passando. Tá? O valor total. Né? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que estão aí assistindo o meu vídeo. Tá bom, gente? Dei uma sumidinha esses dias. Porque eu tava com visitas em casa. Minha mãe tava aqui. Então não tava entrando tanto, gente. Mas eu estou retornando, tá bom? Então, Deus abençoe o lar de cada um. E até o próximo vídeo. Se é assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.